Fala galera, Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre uma batalha insana entre Zeldris, o líder dos 10 mandamentos versus Hidoshel, o líder dos 4 arcanjos uma batalha de grande nível, pela primeira vez o Zeldris vai mostrar o seu verdadeiro poder e isso tudo vai acontecer nos próximos capítulos de Nanatsu no Taizai então nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre isso e algumas mitagens de Zeldris mas antes de começar o vídeo, é muito importante que você deixe o seu like porque esse vídeo está muito épico, feito isso tudo, então sem mais delugas, direto ao vídeo então galera, pela primeira vez em Nanatsu no Taizai, vamos presenciar uma batalha de alto nível isso eu falo em relação a números, até porque Hidoshel, o líder dos 4 arcanjos que está dentro de um corpo de um ser humano, tem 201 mil, esse é o maior poder presenciado no mangá em números já os Zeldris, ele não tem isso tudo, em sua base ele tem 61 mil, mas tem um grande porém os Zeldris, ele é o braço direito do seu pai, o rei dos demônios, e ele pega um pouco de poder de seu pai emprestado então esse poder que os Zeldris tem em sua forma base vai aumentar gradativamente e pela primeira vez ele vai mostrar o seu verdadeiro poder como o próprio Hendrickson acabou falando, o desfecho dessa batalha é imprevisível até mesmo para os deuses, nem mesmo os deuses sabem o resultado dessa batalha vale lembrar que o Zeldris é conhecido pelos membros dos 10 mandamentos como Carrasco pois ele é o grande responsável de eliminar aqueles que traem o seu clã e isso nós já vimos no anime e no mangá ele estava disposto a matar o seu próprio irmão Meliodas que traiu o clã dos demônios se ele mesmo não perdoa o seu próprio irmão, quem dera os outros então por isso que o rei dos demônios confia plenamente em Zeldris não é atoa que ele representa o rei dos demônios aqui na terra isso mesmo que vocês escutaram Zeldris representa o satã na terra então os poderes de Zeldris nunca foram explorados e pela primeira vez a gente vai ver o seu verdadeiro poder isso vai ser incrivelmente épico vale lembrar que essa batalha insana que vai acontecer entre Zeldris mas Ridoshel mal começou e o Ridoshel já conseguiu perceber que ele é um ótimo espadachim o melhor no mundo dos demônios e isso ninguém tinha percebido antes não é atoa que ele cortou o braço de Meliodas facilmente e ninguém tinha reparado isso em Zeldris mas agora as peças todas se encaixaram agora todas as peças se encaixaram galera antes do capítulo 286 sem encerrar após os Zeldris pegaram a sua espada ele fez o Shender e não apenas ele e o Kusaki se afastarem vale lembrar que o Shender foi o mestre de Meliodas e o mestre de Zeldris e eles também não são fracos eles são mais poderosos que os próprios membros dos 10 mandamentos são os demônios de mais alto nível o Kusaki tem 168 mil já o Shender tem 173 mil é muito poder e eles se afastaram de medo de Zeldris após ele fazer aquela posição e disseram ele vai lutar a sério então nesse exato momento eu quero que vocês comentem qual vai ser o nível de poder de Zeldris após ele utilizar um pouco de poder do rei dos demônios então comentem qual vai ser o nível de poder de Zeldris vamos ver se vocês acertam mas agora a gente vai falar um pouco sobre as façanhas que os Zeldris fez no mangá como derrotar a Merlin facilmente isso mesmo que vocês escutaram a filha abençoada pela divindade suprema e também pelo rei demônio foi derrotada facilmente pelos Zeldris isso tudo começou quando a Merlin estava procurando o rei Arthur então ela usou sua magia para fazer uma invocação digamos assim de um bichinho chamado Orlord então para a infelicidade dele e também da Merlin ele acabou se trombando com os Zeldris então ele vendo que aquele ser estava sendo manipulado ele ataca mas como esse bichinho Orlord estava ligado diretamente com a Merlin o ataque de Zeldris foi transferido uma espécie de teletransporte e a Merlin foi consumida pelas chamas negras deixando ela no bagaço literalmente detonada o Zeldris já derrotou a Merlin e você acha que terminou por aí as mitagens de Zeldris? é claro que não ele já enfrentou o Dolor e venceu também facilmente uma pela sua habilidade God aonde ele conseguiu selar toda a magia de Dolor isso mesmo que vocês escutaram ele é capaz de selar uma magia de um guerreiro isso tudo é graças ao poder emprestado que ele pega do rei dos demônios mas não terminou por aí após ele vencer o Dolor ele obrigou o Dolor entrar nos 10 mandamentos pois ele foi concedido ao rei dos demônios com o mandamento da piedade aonde seu próprio pai teme esse mandamento esse mandamento funciona mais ou menos assim ele dá as ordens se você negar e falar assim eu não vou você acaba caindo no mandamento dele e acaba virando um servo um escravo basicamente isso e foi isso que aconteceu com Dolor aí vocês devem estar se perguntando será que essa magia vai funcionar com o redoxão? é claro que não vale lembrar que os arcanjos são abençoados então eles são imunes aos mandamentos então não vai funcionar com o redoxel mas o que acontece mesmo o Zeldris sendo representante do rei dos demônios aqui na terra sendo o seu braço direito tendo um dos mandamentos mais apelões teve um momento na vida de Zeldris que ele não esperava por isso o rei dos demônios já falou na cara dele que não quer ele como sucessor e sim o Meliodas não é a toa que ele já lutou contra o seu próprio irmão pois ele não acreditou que o rei dos demônios escolheu o Meliodas depois de tudo o que ele fez sendo um traidor e por aí vai e o Zeldris sendo o braço direito ele não quis então Meliodas e Zeldris já se enfrentaram e foi uma luta digamos que rápida aonde o Meliodas acabou vencendo mas o que acontece mesmo o Zeldris sendo um braço direito do rei dos demônios ele não é tão orgulhoso pois teve uma ordem que o rei dos demônios deu a ele e ele acabou não cumprindo que foi eliminar o clã dos vampiros porque ele não eliminou o clã dos vampiros pois ele se apaixonou por uma vampira chamada Gelda e nesse momento aonde que ele deveria matar todo o clã dos vampiros ele acabou selando esse clã após o selamento do clã dos vampiros ele falou para o seu pai que a havia eliminado mas esse selo acabou se rompendo e o Meliodas se encontrou com a Gelda após o encontro que o Meliodas teve com a Gelda ele deixou ela em algum lugar e esse é o motivo pelo qual o Zeldris agora está do lado de Meliodas está ajudando ele vai enfrentar o líder dos quatro arcanjos para ajudar o Meliodas pois esse foi o combinado entre Zeldris e Meliodas ele falou assim me entregue esses mandamentos que você colheu para mim se tornar o novo rei dos demônios e quebrar a maldição que existe em Elizabeth assim eu também te ajudo e ele entrega a Gelda a sua amada então por isso que teve esse momento na história em um momento ele queria eliminar o seu irmão e agora ele está ajudando então esse é o desenrolar da história que temos até o momento então essa batalha entre Zeldris e Riddle Shell promete fortes emoções pois ele não vai querer perder para o Riddle Shell pois ele tem que fazer o Meliodas chegar em seu objetivo se tornar o novo rei dos demônios para ele ter mais uma vez um encontro com a sua amada Gelda então vocês sacaram? ele vai querer vencer o Riddle Shell a todo custo e do lado de Zeldris nós temos Shender e Kusaki também são de grande nível lembrando que a própria Merlin falou em uma parte do mangá os números podem ser um grande problema lembrando que do lado da Merlin só tem o Riddle Shell com extremo poder mas nós não podemos esquecer dele de maneira alguma Escanuro o sol pode brilhar para ele mais uma vez então isso é muito importante que a gente tem que ressaltar nessa batalha nós temos Escanuro então esse foi o vídeo e eu quero que geral comente qual é o nível que o Zeldris vai chegar com o seu poder e se ele vai vencer o Riddle Shell sim ou não? comente! então galera se você curtiu esse vídeo é muito importante que você deixe o seu like e se você for novo não se esqueça de inscrever para você não perder mais nenhum vídeo então galera muito obrigado pela sua audiência tamo junto até o próximo vídeo fui!